Quantos atores e cantores estão bem financeiramente, você já deve conhecer. Neste segundo semestre, a palestra Comunicação e Marketing Político foi a primeira atividade realizada pela Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão. Tendo como ministrante, a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Clisfilho, o jornalista e professor Luiz Fernandes, repassando dicas de como liderar e ser liderado, zona de conforto e outros temas que foram abordados. São técnicas que eu trouxe de fora exatamente para a gente poder trabalhar as políticas dentro do facial, da indumentária, dos indumentos, que também isso faz parte do marketing político. Então a forma de se expressar, o que vai falar, o que deve falar, como falar, então são pontos primordiais hoje dentro dessa política atual, a qual muitos não creem mais e é exatamente isso que nós vamos poder passar para essas pessoas, para o melhoramento e poder passar para o público que realmente pensam como pensam e como devem pensar. O curso tem 10 horas de cargo horário e, como você está vendo aí, começa com a motivação, né? Claro que outros assuntos serão abordados ao longo dessas 10 horas. O público-alvo foram candidatos a cargos eletivos, políticos, assessores, jornalistas e demais interessados. É de extrema importância, principalmente nesse período eleitoral, que todos os pré-candidatos e assessores desses pré-candidatos participem de cursos como esse, porque além de motivar o próprio pré-candidato a saber se movimentar, a saber lidar com o próprio eleitor, ele ainda ajuda na qualificação profissional de cada um. Para o mês de agosto, a escola oferecerá os demais cursos. Editoração eletrônica, Excel básico, apresentações em PowerPoint, sistema de gestão e livre office. No mês de setembro, cerimonial público e protocolo, licitações e contratos básico, ciclo de conferências, decisão de voto e os fundamentos do marketing político, técnica em oratória, elaboração de trabalhos acadêmicos, atualização do novo CPD, taquigrafia, módulo 1, outubro, cálculos previdenciários, cálculos trabalhistas, elaboração de projetos para capacitação de recursos, técnica em oratória, taquigrafia, módulo 1. E no mês de novembro, licitações e contratos avançado, produção em TV, cerimonial público e protocolo. E no mês de novembro, licitações e contratos avançado,